Modelo pronto FCC. Chá e os temas da FCC são os mais pesados, difíceis, eu me confundo, fico com medo. Mas sendo um modelo pronto, eu sei mais ou menos por onde ir. Então, eu trago aqui pra vocês um modelo pronto, que se encaixa perfeitamente nos temas filosóficos da FCC. Você não vai ter medo, se você quer ir além, claro, depois você olha aqui o meu curso Redação de Sucesso, que eu te ajudo aí a construir outros modelos prontos. Oi, meus amores, tudo bem? Eu sou a Chá, professora de língua portuguesa e redação aqui do Português Sucesso. E hoje, com esse modelo pronto, que vai te ajudar muito. Enquanto eu espelho a minha tela aqui, eu vou pedir pra vocês fazerem o quê, né? Deixarem o seu like, ativarem a notificação e ficarem sempre por dentro do canal, porque toda semana tem segunda, terça e quarta um vídeo novo, sempre às três da tarde, tá? E também as minhas redes sociais aqui pra vocês. Então, agora, né, que eu já tô aqui no cantinho da tela, você já me ajudou, deixou o like, né, vai comentar, fez tudo isso, a gente vai entrar aí o quê? No pedido, né? O pedido modelo pronto, meu Deus, aí como que eu faço, tá? Sei que tem vários vídeos de modelo pronto aqui no canal, né, tem até partes, os modelos que se repetem, tudo isso, mas eu quero que você dê muita atenção a esse modelinho aqui, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante, tá? Pra gente começar, repertório. Eu bato muito na tecla e digo assim, galera, vai lá e faz repertório, né? Tem que ter repertório na redação, tá? Então, já começa com o repertório aqui. E olha como funciona bem, principalmente pra temas filosóficos, né? O romance filosófico Utopia, criado pelo escritor inglês Thomas Mouros, no século XVI, é XVI, né? Aborta uma civilização sem defeitos e ideal, na qual a organização social é segura e desprovida de conflitos ou problemas. Olha só. Um repertório que, independente do tema... Ah, caiu um tema de tecnologia. Pra que que é desenvolvida tecnologia? Para defeitos do dia a dia. Para necessidades, ó. Necessidades. O que mais? O jeitinho brasileiro. Sociedade ideal, sem defeitos, né? Então, assim, meio ambiente. É uma sociedade que, quando tem problema de meio ambiente, a gente pensa numa sociedade que deveria não ter. Então, toda essa parte aqui, que traz o repertório, ela mostra o quanto é Coringa, tá? Tô falando vários temas pra vocês verem. Depois de trazer um repertório, e a gente vai ter que fazer ponte do repertório sempre claro com o tema, a gente vê a sequência, ó. A obra, portanto, mostra-se distante da realidade brasileira no que diz respeito a ou ao. Aqui você coloca o tema, no que diz respeito ao meio ambiente, no que diz respeito a algum problema de tecnologia, a uma questão filosófica. Tem algum problema acontecendo, senão não seria tema da redação, beleza? Sempre tem. Aí continua. Bota de azul, né? Referente ao tema, problema a ser combatido na sociedade contemporânea. Claro que aqui cabe ajuste, se for o caso. Fase pra finalizar. Vê-se que esse panorama acontece devido a argumento 1 e também ao, ou a, argumento 2. O que demonstra a necessidade de revisão do quadro social no país. Aqui, quando eu falo argumento, vocês já sabem, né? Os causadores do tema, tá? Ou as consequências, beleza? O importante é você saber que você teve um repertório, tá? Você tem que achar dois problemas pra aquilo estar acontecendo sempre. Ah, Chai, mas é só dissertativa. Vai ter problema social. Chai, mas é uma pergunta. A minha banca foi lá e colocou essa pergunta. Lembra? Um tema que teve aí que chamava assim, ó. O problema do Brasil é o brasileiro? Foi FGV ou FCC? Não me lembro mais agora. Caberia. Ó. A obra, portanto, mostra-se distante da realidade brasileira no que diz respeito à valorização do nacional. Ó. Opa, aqui é valorização do nacional. É uma pergunta? É, mas essa pergunta implica o quê? O pior do Brasil, o problema do Brasil é o brasileiro, ou era o pior do Brasil é o brasileiro? Pouca valorização nacional própria. Tá? Então, quando eu falo pra vocês que todo, é, todo tema, mesmo sendo uma pergunta, ele é um problema social, às vezes vocês não acreditam, tá? Então, a gente tem que ir além quando a gente tem um modelo pronto. Beleza? Beleza. Funciona, Chai? Funciona. A gente vai ter achado dois pontos de problema e aí a gente vai aqui, ó. É primordial destacar, começa com um conectivo bem bonito, né? É primordial destacar que a carência de investimentos em... Tópico frasal do argumento 1, né? Aquilo que você botou no argumento 1, você vai dizer, ó. Botei como estratégia a falta de investimento, tá? É consequência da ineficiência do poder público no que concerne a criação de mecanismos os quais coibam os causadores. Aqui você vai botar causadores ou vai botar os problemas, tá? Ponto. Sob a perspectiva do filósofo John Locke, o Estado foi criado por um pacto social para segurar os direitos fundamentais dos indivíduos e proporcionar relações harmônicas. Entretanto, é notório o rompimento desse contrato no cenário do Brasil, visto que defita a falta de atuação das autoridades. Volte a profunda o que você falou do tema, bota outra consequência ali. Ponto. De start, fica evidente a ineficiência administrativa na resolução do... Retoma o tema. O que eu preciso pegar desse tema sempre, né? Importantíssimo, tá? Palavra, chave que é com hífen, né? Que vai retomar várias vezes o tema. Quais são os argumentos 1, depois qual é o argumento 2, lembrar que eu vou ter que liquear o tópico frasal, saber que aqui de novo eu tenho partes que se encaixam, lembrar que essa estratégia minha aqui fala da carência de investimento, fala a questão, a falta de atuação das autoridades e poder público. Então, trouxe uma estratégia que traz pra vocês a questão do governo, ok? Por que que eu trago sempre o governo? Porque funciona com todo o problema social, tá? Vamos pro segundo, tirou print aí do primeiro? Vamos lá pro segundo argumento. Ele parece um pouco menor, mas é porque aqui cabe mais escrita. Além disso, porque é retomada... Tá de amarelo que eu gosto mais, né? Ó, além disso, a carência de... Aí vem vermelho. Aqui é o que você usou de argumento 2 no tópico 2, tá? Apresenta-se como outro desafio à problemática. De acordo com... Aqui eu vou entregar pra vocês a citação. Aqui você vai ter que citar, tá? Alguma obra ou algum autor. Seja que era tudo pronto, mas aqui você vai ter que fazer uma citaçãozinha. O conceito abordado é materializado no Brasil. Haja vista que traz uma explicação do tema, do argumento, o que gera a conjuntura atual. Logo, tudo isso retrata o combate ou a mudança do... Volta, retoma o tema, tá? Uma vez que retoma o argumento, contribui para a perpetuação do quadro. Aqui eu entreguei pra vocês um pouco mais de escrita. Quais são elas, né? Escreveu o argumento 2. Aqui cabe citar. Então, vai ter que sair, sim, uma citação, tá? Obrigatório. Ah, mas eu não sei nenhuma. Deve ter alguma no texto motivador. Ah, mas não tinha. Bota a cabeça pra funcionar. Explicação do argumento. Uma consequência, tá? Retoma o tema, por isso que tem que sempre ter... Sinônimo, já falo isso várias vezes pra vocês. Retoma o argumento 2. Beleza? Printou? Tá consciente? Vai funcionar, tá? Agora a gente vai lá para o fim, né? Vamos finalizar. Vamos fazer a nossa conclusão. O que tem que ter na nossa conclusão? Infere-se, portanto, a necessidade de ação em prol da diminuição dos problemas decorrentes do... Retomada de tema. Lembra que eu falo sempre assim pra vocês? O que tem que ter na conclusão, né? Conectivo, tá aqui. Retomada do tema, tá aqui. Solução, perspectiva do problema. Assim, cabe ao Congresso Nacional, mediante o aumento do percentual investido, o que será proporcionado por meio de uma alteração na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ampliar o acesso a... Ao quê? Aqui você vai ter que dizer o que precisa de acesso, tá? Por meio de palestras ministradas por profissionais especializados na área do... Aí você vai dizer qual é o tema, né? Na área do tema. Com o objetivo de... Qual é a solução? Ah, é o meio ambiente. O objetivo de preservar o ambiente. Ó, a solução se liga com o tema aqui, tá? Dessa forma, poder-se-á... Vou até ter uma mesóclise aqui. Efetivar a Utopia de Mouros na Sociedade Nacional. Qual é a minha estratégia? Falei que é um problema legislativo e de atuação. Coloquei o Congresso pra atuar. Usei a Utopia de Mouros lá no início. Trouxe pra retomar, fechei a redação. No mínimo... No mínimo... No mínimo, tá? 90% da nota com esse modelinho. 90% da nota. Perceba que ele não é plágio, porque ele tem a sua questão autoral nos pontos que você encaixa. Então, eu tenho certeza que vai dar muito certo pra você. E claro que se você quer ir além também, meu curso de redação tá aqui embaixo, Redação de Sucesso. Eu também vou te aguardar lá dentro. Um beijo, beijo, beijo.